Oi, muita coisa mudou, Gacha Life vai acabar, vai ser esquecido porque vai ter o Gacha Club, então não vai ter muita gente usando o Gacha Life. Foi muito bom, tipo, as experiências que eu aprendi na edição por causa do Gacha, foi muito bom também ver muita gente crescendo por causa do Gacha Life, muita gente conhecendo a comunidade por causa do Gacha Life, mas a questão é que Gacha Life, mesmo que ele vai ser esquecido, ele é importante, foi importante sim. Então, vamos esperar aí o Gacha Club que vai lançar em breve. E agora o que resta a fazer é ver se o portal tá pronto e de uma vez pro universo do Gacha Club, e aí o portal tá pronto? Sim, não, ainda falta alguns ajustes se você quiser ver. Gacha Life Gacha Life Alerta, instabilidade do portal Alerta, instabilidade do portal Alerta, instabilidade do portal Tchau.